O barbeiro que duvida sempre. E essa oferta da Claro? Não dá pra acreditar, né? Você fala muito e paga só 21 centavos a chamada pra todo o Brasil. Duvido! 16% mais barato. É muita vantagem pra compartilhar, tá doido? E ainda dizem que você tem descontos e concorre à TV todos os dias. Você acredita? Parece esse aqui, ó. Vem aqui toda semana e diz que é o Neymar. Sou eu, pô? Maravilhado! Não, compara. Quem compara, usa o chip da Claro. E ganha sempre. Claro, compartilhe cada momento. E ganha sempre.